E aí, seus melhores amigos do Money, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaka, e vai começar um react boladão, trazendo aí Sobs, Hilux, Beat, Martin, Volker e Galdino, direção Tepires BR, saindo diretamente aí pela Uclan, certo? Esse aqui acho que é do álbum, melhor amigo do dinheiro, do Sobs, e a gente vai fazer esse aqui que a rapaziada pediu bastante, vamos desenvolver ele aqui agora na live. Firmeza? Vamos ver como é que vai estar essa pancada agora. Bora, um, dois, três e bora. Vamos ver. Involker. Met Involker. Eu vi ali a tag, hein? Galdino no beat. Ai, ai, ai. Cheiro de coladinho. Não sou de reparar em grama do vizinho. Você tá, nunca foi problema pra mim. Nunca perco meu foco, vou até o fim. Sabes, vem se o Guilherme confia em mim. Joga essa grana dentro da Rai Lux. Observe o fluxo, cante estouria. Nem tenta encostar tua mão no meu money. Com ouro no pulso, traje de canha. Camisa de time em lugar de burro. Joga essa grana dentro da Rai Lux. Observe o fluxo, cante estouria. Nem tenta encostar tua mão no meu money. Com ouro no pulso, traje de canha. Camisa de time em lugar de luxo. Back grandão parecendo um charuto. Vai ser perrengue, foram vários meses. Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria. Muito brabo aí, mano. Muito brabo. Sem pousada, braba. Parece meio oriental assim, né? Esse sample aí. Porra, minha mãe te falei. Que essa porra ia virar de vez. Apostei tudo nisso. Hoje teu filho é o bicho a danada. Se amarra que eu sei. Esse irmão tão bonito lançando tendência. Um cabelo exclusivo por mês. Eu nem quero saber dessa porra de hype. Só quando vai cair o PG. Juro eu vou botar mais pra fuder. Quer tentar botar cara pra ver. Aprendi a ser maior que meus próprios vacilos. Problemas matando no peito. Se é pra fazer eu faço direito. Melhor droga é maconha e dinheiro. Fuma verde que é forte. Contando os malotes só pra amenizar o desespero. Joga essa grana dentro da Rai Lux. Observe o fluxo, cante estouria. Nem tenta encostar tua mão no meu money. Com ouro no pulso. Traje de cria. Camisade de mim. Lugar de bruxo. Back grandão parecendo um charuto. Fazer perrengue. Foram vários meses. Hoje eu gasto em dobro. E olha quem diria. Joga essa grana dentro da Rai Lux. Observe o fluxo, cante estouria. Nem tenta encostar tua mão no meu money. Com ouro no pulso. Traje de cria. Camisade de mim. Lugar de luxo. Back grandão parecendo um charuto. Fazer perrengue. Foram vários meses. Hoje eu gasto em dobro. E olha quem diria. Mano, esse beat também chegou batendo, hein, mano. E o jeito que ele coloca a voz no som é muito chave, mano. Cê é louco. Maior droga é maconha e dinheiro. Quis dizer que o dinheiro vicia. Bravo. Pode crer, mano. O bichão é viciado em fazer dinheiro. É tipo nesse sentido, né, mano. E também é o melhor amigo do dinheiro. Cê é louco, mano. Muito chave. Videoclipão ali, mano. Com as imagens de drone, mano. Cê é doido. O tepiro está quebrando. Olha essa finalização, mano. O bagulho vira pro céu. E outra. Olha o... O que é aproveitado do bagulho, mano. O tempo... O sol, tá ligado? Esse é o lance da parada do videoclipe também, mano. Aproveitar o tempo do sol, mano. Tá ligado? Tipo, tem esse horário pra gravar, que é o Porto Sol. Isso aqui fica, tipo, sei lá, 10, 15 minutos aqui. Tem que pegar esse timing pra poder desenrolar, tá ligado? A filmagem, mano. O Tepires é monstro demais, mano. Gosto pra caramba. Sempre gostei dos videoclipes dele, mano. Ele é brabo. E nesse som aqui, o sobe, mano. Quebrou tudo. Que que é isso, pai? Que absurdo. Flowzada, refrãozada. Deu uma hora, uma parada ali no instrumental. Ele repetiu algumas coisas, mas o instrumental que ficou mais em evidência. Depois, ele volta pro segundo verso. Já volta, já num bagulho diferente. No primeiro verso, ele tá dirigindo, tal. Tem as imagens de drone, pá. E aí, depois, no segundo verso, ele já tá ali parado na frente, já rimando. Eu achei muito chave esse bagulho aí. Vamos dar uma olhada aqui. Certo, meu irmão? De novo. Exagem China Mafra. China Mafra na masterização também. Só o China, cachorro do mangue. Não sou de reparar em grama do vizinho. Foi foda. Essa entrada aí foi muito, muito chave, mano. Desse som, cê é louco. Eu acho que o nome dele é Guilherme. Sobe, vem, se o Guilherme é foda. Mano, olha essas imagens de drone aí, mano. Que isso, mano? Traje de cria, fio. Traje de cria, fio. O Chubeck grandão parecendo um charuto. Fazer perrengue foram vários meses. Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria. Aí, ó. Aí, meio que ele fica só nos melis, mas não. Só nos adlib. Ele, quem diria, quem diria, pá. E aí, dá uma acalmada no som. Tira a bateria também. Esse bagulho é foda, tá ligado? Essa grama é dentro da Hilux, yeah. Yeah. Joga essa grama, pá. Aí, ó. Ele chega e estaciona. E aí, começa o segundo verso. Essa parte coxada. Porra, minha mãe te falei. Hoje teu filho é o bicho é danado, se amarra que eu sei. Os irmão tão bonito lançando tendência um cabelo exclusivo por mês. Eu nem quero saber dessa porra de hype só quando vai cair o PG. Juro eu vou botar mais pra fogueira. Quer tentar botar cara pra ver. Aprende a ser maior que meus próprios vacinos, problemas matando no peito. Se é pra fazer, eu faço direito. Chame, mano. Melhor a droga é maconha e dinheiro. Fuma verde que é forte, contando os malotes só pra amenizar o desespero. Joga essa grana dentro da Hilux. Observe o fluxo. Que antes tu ia... Da Hilux? Observe o fluxo? É, tá chegando chame. Carro, sabe de mim, lugar de luxo. Bec grandão, parecendo um charuto. Passei bem, que foram vários meses. Hoje eu gasto em dobro e olha quem diria. Mata o problema no peito, filho. Cê é louco. E Hilux. Observe o fluxo. Também tem essa palavra parônima aí. Hilux e fluxo, né? Tem várias letras de Hilux. Que é o L, U e o X, né, mano? Fluxo tem também. Então, mano. Muito chave. Muito chave mesmo, viado. Cê é louco. Pesadíssimo, mano. Sobs, é mano. Pizarro de pesado, mano. 502 mil visualizações. Aí meio milhão, mano. Bravo, 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 bravo demais. Cê é doido. Certo, rapaziadinha? Fica esse convite bolado aí pra vocês e dá aquele confere lá no trampo do Sobs. Hilux, se você não viu ainda. Certo? E também na mixtape dele lá. Melhor amigo do dinheiro, certo? certo melhor amigo do dinheiro é o álbum dele né nem mixtape mas é isso beleza rapaziadinha tamo junto rapaziada do site roxo daquele salve lá na rapaziada do YouTube lá e fala para eles comparecerem aqui assim que possível que é da hora vai me mano bagulho é louco tão junto e também já deixa o like aí no vídeo se inscreve no canal ativa o Sininho para você não perder nenhuma novidade seus manda faca segue a gente aí nas redes sociais que o movimento ele acontece meu filho e vamos para cima aqui em breve tem mais de actos em breve tem mais análises daquele jeitão moleque doido é nós